Bonjour, Cicely Luciano do blog Programa Francês Online. E... Pardon? Quoi? É sobre isso que eu estou aqui para te falar hoje. Qual a diferença de você perguntar o quê quando você não entendeu, ou quando você quer que a pessoa repita o que ela falou? Então vamos lá. Primeiramente, se você não assistiu o vídeo sobre a diferença de tu e vous, que é a politesse em francês, que está aqui no meu canal, sugiro que você, se você estiver começando, se você está aprendendo o francês, sugiro que você assista esse vídeo, que foi um vídeo que eu gravei, ficou muito bem feito, e vai te levar a ter um entendimento melhor, tanto na fala quanto no entendimento, que a primeira coisa que eu falo para os meus alunos do Programa Francês Online é entendimento. Então vamos lá. Quando a pessoa te pergunta alguma coisa e você não entende, existem duas formas de você falar assim, o quê? Primeira coisa, com entonação, o quê? O quê? É ascendente, crescendo e descendente. O quê? O quê? E, está vendo a diferença? Se você fala assim, ó, você é feio, eu falo assim, o quê? Então quando você pergunta esse o quê, aí já é um pouco mais agressivo, esse tom de voz um pouco mais forte, então ele é diferente, tá ok? E quando ele está descendo, o quê? Aí já é mais de curiosidade. E tem duas formas de você perguntar. A forma educada, que é dentro da politese, que é a forma que você fala assim, pardon, que na tradução ao pé da letra seria perdão, mas é um perdão de, por favor, diga de novo, tá? Que é o pardon, P-A-R-D-O-N de nariz, pardon. Então a pessoa repete, isso é a forma educada, polida. E aquela forma menos educada e também informal, que é o quá. Quá é o quê? Quá é o quê? Aí você faz assim, quá? Ou, quá? Ou alguém está te olhando assim, você e nós faz assim, quá? O quê? Entendeu? Então essa é a diferença de pardon e quá. É a mesma coisa dependendo de situações e entonações. Então espero que tenha ficado claro pra você e eu te vejo no próximo vídeo. Se ainda não se inscreveu no meu canal, clique aqui agora e deixe um comentário também. Merci beaucoup et à très bientôt. Tchau, tchau.